Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o FIMEA e o RCA. São duas ferramentas que a gente usa para fazer o gerenciamento de risco, que é o tema que a gente tem estudado nesses últimos vídeos. Afinal de contas, é razoável que uma organização hospitalar procure entender quais são as fontes de risco, os mecanismos de ação que levam um evento indesejado a ocorrer. E o FIMEA e o RCA são duas ferramentas que os profissionais de engenharia clínica podem ajudar, podem utilizar para ajudar na determinação, no conhecimento dos riscos e na proposição de medidas de controle. Se você já conhece o FIMEA e o RCA, fica aí, você pode emitir alguns comentários e ajudar a gente a melhorar os nossos vídeos. Se você não assistiu ainda, fica com a gente, que você vai aprender um pouco mais sobre esses dois importantes temas que afetam os profissionais da engenharia clínica. FIMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Ele procura identificar de maneira proativa, ou seja, a gente usa essa ferramenta quando o evento ainda não ocorreu, para identificar quais são os modos de falha, como que as falhas podem ocorrer. E uma vez identificando como essas falhas podem ocorrer, o que vai decorrer dessa situação. Então são duas coisas, são duas atividades que se complementam com o objetivo de fazer uma atividade proativa, identificar riscos e facilitar o gerenciamento de riscos. É importante, é uma análise multidisciplinar. cada tipo de profissional envolvido num evento possível, tem visões diferentes que se complementam e dá maior precisão para o tema. Você pode usar a árvore de decisões para analisar cada etapa de um evento, um fluxograma, ou mesmo uma matriz de riscos, que é um vídeo que a gente já deixou aí colocado no canal, você pode rever ele, entender como ele pode ajudar você a fazer uma análise desse tipo, de uma análise prospectiva, riscos que não ocorreram. Para ilustrar um pouco, eu vou tomar um caso aqui, que foi o caso de uma queda de um monitor na beira do leito, que a gente poderia ter investigado, analisado essa possível causa antes. Por exemplo, o monitor poderia cair sobre o paciente? Sim, ele poderia cair sobre o paciente se a base dele tivesse colocado sobre o paciente. A gente, essa base poderia estar inclinada? Poderia estar inclinada. O fabricante poderia ter deixado de dar uma recomendação segura sobre como utilizar aquele equipamento? O equipamento, ele tem partes móveis, ele poderia se movimentar? Que cuidados eu deveria ter quando eu vou acomodar um paciente em um leito qualquer, um leito qualquer ou de UTI em particular, que foi nesse caso que eu estou comentando? Seria necessário eu prender o equipamento na base? Enfim, eu posso fazer uma quantidade de perguntas para poder identificar esse fato que a gente sabe que ocorre. Então, por isso que hoje, já no projeto arquitetônico, o pessoal tem lançado mão de dispositivos de segurança que a gente coloca dos lados, do lado da cama, né? Não fica sobre o paciente. Então, diminui bastante o risco de queda. Mas esse caso que aconteceu, pode ilustrar com clareza como o FIMEA poderia ter sido utilizado. Então, se você atua dentro do hospital com engenharia clínica, você conhece como os equipamentos funcionam, conhece os riscos inerentes a cada equipamento, você pode já, e com a sua equipe, começar a praticar uma análise do FIMEA em situações de risco. Faça isso, não custa muito. Você pode fazer um, dois ou três riscos por ano. No final de um período, você vai ter essas questões muito bem endereçadas. E o RCA? O que significa isso e como que a gente pode usar? O RCA significa Root Cause Analysis, ou análise da causa raiz. É uma ferramenta que procura ir um pouco além daquelas questões básicas, óbvias, né? E aprofunda um pouco mais no problema para poder identificar o que levou aquele evento a ocorrer. Ele é um processo que não é focado na pessoa, no indivíduo, né? É uma atividade de trabalho que procura medir onde um processo pode ter falha no desempenho. Por exemplo, recentemente, recentemente não, uns dois anos atrás, a gente teve um incêndio em alguns carros próximos de uma unidade, um estabelecimento de saúde. Durante a carga de oxigênio líquido, né? Houve, ocorreu esse incêndio e a gente, analisando aqui, eu particularmente não fui lá investigar, não participei, não tenho dados concretos, mas a gente pode raciocinar algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que no abastecimento do oxigênio, por ele ser criogênico a baixa temperatura, ele é mais pesado que o ar. Aliás, ele já é mais pesado que o ar, né? O oxigênio. Então, numa falta de movimentação, de ventilação, né? Natural ou artificial, aquilo se acumula no local. Fica uma névoa de oxigênio, muitas vezes presa, né? Dentro da instalação, conforme ela foi projetada e construída. Outra coisa, será que os carros não estavam muito próximos do tanque de abastecimento? A gente sabe, né? Você abre, às vezes, o capô do carro, você vê óleo por todo o motor, que acaba não pegando fogo por falta de oxigênio suficiente, porque calor e combustível você tem ali. Quando essa nuvem de oxigênio entra em contato com o motor quente, com aquele óleo que é o combustível, a combustão é muito mais facilitada. Então, por isso, pode ter ocorrido esse acidente. Outras questões, né? Por exemplo, se não foi o motor do veículo que estava estacionado, que estava quente, poderia ser, por exemplo, a falta de aterramento, né? Ou teve um vazamento, foi maior que o normal, por quê? Enfim, existe uma série de perguntas que a gente pode fazer para descobrir o que aconteceu e o que pode ser feito para corrigir isso. A gente teve um acidente também com uma autoclave, que foi noticiado na Bahia e foi anunciado como uma explosão do equipamento. Nesse caso, eu tive o cuidado de ligar, fazer uma ligação, falar com o pessoal lá e eu entendi o que aconteceu. Segundo eles, foi a guarnição da tampa da autoclave, que, por uma razão qualquer, não foi substituída na preventiva, foi colocada de maneira errada, era a guarnição errada, ela acabou não suportando a pressão interna da autoclave e deu vazão para o vapor que estava dentro pela junção porta-guarnição, com a estrutura da autoclave. Então, foi um escape de vapor repentino e não uma explosão de uma autoclave. Então, é isso aí, pessoal. FIMEIA, RCA, são ferramentas que os profissionais da engenharia clínica podem conhecer e utilizar. E, basicamente, aquela métrica que eu tenho falado, que é reconhecer os riscos, saber que ele existe, depois medir a magnitude do risco, o tamanho dele, saber se ele é grande ou pequeno, comparada com referência legal ou normativa, e aí você propor medidas de controle. Então, é isso aí. Você está na Escola de Engenharia Clínica no YouTube. O nosso tema é Gerenciamento de Risco e Qualidade e, hoje, FIMEIA e RCA como ferramentas para a gente poder trabalhar. Se te perguntarem sobre FIMEIA e RCA, você já tem um comecinho para começar a conversar. Recomendo que estude um pouco mais. E mais uma dica que eu quero dar, reforçar, esse manual de segurança no ambiente hospitalar, ele foi produzido pela Anvisa, só que, quando foi publicado, ele deixou de ter os índices, as referências bibliográficas, fazer menção às pessoas que participaram. Então, nós escaneamos esse documento e temos ele disponível para enviar para quem quiser estudar um pouquinho mais essa questão de segurança no ambiente hospitalar. É só mandar um e-mail para escola.engenhariaclinica.com que a gente manda para você sem problema nenhum. E também, se você tiver dúvidas na interpretação do manual, é só falar com a gente que nós temos interesse em ajudar você a ter um entendimento maior sobre tudo o que está colocado aqui. É isso aí. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E aí E aí E aí